Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui, é com esse bloco que eu tenho um compromisso Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, no compasso desprezumina pelo juízo Ai, 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 ui, ai, ai, ui, ui, é com esse bloco que eu tenho um compromisso Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui, no compasso desprezumina pelo juízo Ai, 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 ui, ui, é o bloco da gente, tão irreverente que não tem igual Vai invadindo as ruas da cidade, chamando todo mundo pra brincar O carnaval vem pra cá, meu bem, entra nessa folia, me dê a mão e vamos espalhar Cai no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra parar Cai no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra parar Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, ui, é com esse bloco que eu tenho um compromisso Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, no compasso desprezumina pelo juízo Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, ui, é com esse bloco que eu tenho um compromisso Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, no compasso desprezumina pelo juízo Ai, 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 ui, ui, é o bloco da gente, tão irreverente que não tem igual Vai invadindo as ruas da cidade, chamando todo mundo pra brincar Carnaval vem pra cá, meu bem, entra nessa folia Me dê a mão e vamos se espalhar Caí no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra parar Caí no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra parar Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, ui, é com esse bloco que eu tenho um compromisso Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, no compasso desprezumina pelo juízo Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui, é com esse bloco que eu tenho um compromisso Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, no compasso desprezumina pelo juízo Ai, 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 ui, ui, é o bloco da gente, tão irreverente que não tem igual Vai invadindo as ruas da cidade, chamando todo mundo pra brincar Carnaval vem pra cá, meu bem, entra nessa folia Me dê a mão e vamos espalhar Caí no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra parar Caí no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra parar Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, ui, é com esse bloco que eu tenho um compromisso Ai, 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 ui, ui, ai, 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 ui, no compasso desprezumina pelo juízo Ai, 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 ui, ui, ai, ai, ui, é com esse bloco que eu tenho um compromisso Ai, 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 ui, ai, ai, ui, ai, ui, no compasso desprezumina pelo juízo Ai, 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 ui, ui, é o bloco da gente, tão irreverente que não tem igual Vai invadindo as ruas da cidade, chamando todo mundo pra brincar O carnaval vem pra cá, meu bem, entra nessa folia Me dê amor e vamos se espalhar Caí no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra parar Caí no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra parar Caí no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra brincar Caí no passo no meio dessa alegria, vendo amanhecer o dia sem ter hora pra brincar